E aí, o enunciado pede o seguinte, pega esse lado do triângulo, esse lado aqui, e prolonga desse jeito. De maneira que esse tamanho venha para cá. Tá bom? Então, eu dobrei esse segmento, prolongando para o lado de lá. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com os outros lados. Eu vou pegar esse lado do triângulo, prolongar e dobrar de tamanho. Esse tamanho para cá. Tá? E o último, né? Vou pegar esse tamanho, prolongar. E esse tamanho aqui para cá. Tá bom? Com isso, eu peguei esses vértices aqui, novos. Tá? Ligando esses vértices, eu vou ligando esses vértices que eu fiquei aí, eu vou formar um outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó. É, todo torto, mas... Criando um novo triângulo aqui. A pergunta é quanto vale a área do triângulo azul. Azul, tá? Que eu desenhei ele agora. Tá bom? Quer dizer, é um exercício bem interessante, é um exercício... Porque as informações são poucas, eu não sei quanto vale esse lado. Só que eu dobrei, mas eu não sei quanto vale esse lado. Tá? E a única informação que eu tenho de verdade é... A única informação numérica que eu tenho é quanto vale a área do triângulo que eu peguei. Tá? E assim, como fazer pra resolver esse exercício, tá? Eu, antes da gente... De eu resolver, eu vou dar algumas dicas aqui boas, porque... Triângulo é uma figura... Triângulo é uma figura que vale a pena você conhecer a sua área, ou conseguir calcular a sua área, de muitas maneiras diferentes, tá? Porque quanto mais maneiras diferentes você conseguir calcular a área do triângulo, mais recursos você vai ter pra resolver exercícios difíceis, tá? Em alguns casos, você consegue só usando base vezes altura, tá? Mas aí você demora muito até chegar à resposta que você quer encontrar, tá? E usando outras fórmulas de área de triângulo, você consegue ir bem mais longe e conseguir fazer mais referência a mais elementos do triângulo. E aí você vai poder usar a área pra fazer mais coisa do que simplesmente calcular a mesma área dos triângulos. A dica que eu vou dar pra vocês começarem a resolver esse triângulo, esse exercício, é que se eu tenho um triângulo... Se eu tenho um triângulo aqui... Tá? Eu conheço esse ângulo alfa, esse lado x e esse lado y. A área desse triângulo vai ser xy vezes o seno de alfa sobre 2. Isso é uma outra fórmula de área, que é exatamente a fórmula que você conhecia. Basta você lembrar aqui que, se esse tamanho aqui for h, a sua área seria x vezes h sobre 2. Tá? Só que você consegue calcular o valor de h sabendo o seno do ângulo alfa. Seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, como você pode ver aí nas aulas do Portal da Matemática. Tem várias aulas falando de trigonometria em triângulos e até a trigonometria da primeira metade da volta lá, que é a trigonometria que a gente vai usar. E você pode tirar suas dúvidas lá. Por exemplo, porque a gente vai usar ângulos nas nossas figuras até 180 graus. Não vamos usar, em figuras geométricas, das figuras geométricas que a gente está trabalhando, a gente não vai usar ângulos maiores do que 180 graus. Certo? Mas até 180 graus, você pode usar a seguinte relação, por exemplo. Que o seno de alfa vai ser igual ao seno de 180 graus menos alfa. Tá? E a explicação para isso aqui, você pode ver, provavelmente, numa dessas aulas lá do Portal da Matemática, que tem um monte de aulas interessantes aí, que pode ajudar ou complementar as coisas que a gente vai falando aqui. Tá? Então, eu vou te deixar com essas duas dicas aqui, essa dica é uma dica importante, e o cálculo dessa área aqui também, essa maneira de calcular a área do triângulo aí, pode te ajudar a resolver esse exercício. Tá bom? Então, agora, se você quiser parar e tentar resolver usando as dicas que eu deixei aí, beleza? Se não, vamos embora que a gente vai resolver agora. Tá? Bom, como eu falei, eu vou usar essas duas coisas, tá? Não adianta. Tá? É... E, para começar, eu vou isolar esse ângulozinho aqui, ó. Chamar de alfa 1. Tá? E vou dar nomes para os lados do meu triângulo. Chamar esse daqui de Azinho, aqui de Bzinho e aqui de Czinho. Aí, é óbvio que, como eu dobrei, aqui também é Azinho, aqui também é Bzinho e aqui também é Czinho. Tá certo? Bom, a minha informação é que a área desse triângulo original é 1. E, portanto, usando aquela fórmula de área, eu tenho que A vezes B vezes seno de alfa 1 é igual a... Bom, sobre 2, né? É igual a 1. Tá certo? Claro. Então, é A vezes B vezes seno de alfa 1 vai ser igual a 2, né? Multiplicando por 2 dos dois lados. Certo? Só que eu vou usar isso... Vou usar isso para calcular essa área aqui, ó. E, na verdade, eu vou fazer só para esse lado e para os outros vai ser análogo, tá? Você vai... Vai ver que você pode fazer a mesma coisa para os outros lados. Tá? Porque, agora, olha o que vai acontecer. A área desse triângulo que eu pintei, a área desse triângulo que eu pintei vai ser esse lado A vezes esse lado, que é 2B, vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Mas quem é esse ângulo? Ele é o suplemento de alfa 1, ou seja, seno de 180 menos alfa 1 sobre 2. Tá? Só que, olha só a relação que eu tinha... a outra dica que eu tinha dado aqui. Essa dica diz que o seno de alfa e o seno de 180 menos alfa são iguais. Então, seno de 180 menos alfa 1 é igual a seno de alfa 1. Tá? E aí, eu posso reescrever isso aqui. Bom, aqui eu já cancelei esse com esse, né? Vou ficar com A vezes B vezes seno de alfa. Alfa 1, tipo. Tá? Essa é a área do triângulo que eu pintei ali, tá? Certo? Só que, olha só. A vezes B vezes seno de alfa 1 é 2. Ou seja, essa área que eu pintei aqui, ó. Essa área vale 2. Se você fizer a mesma coisa pra esse daqui, agora olhando esse ângulo alfa 2 aqui, e depois fizer a mesma coisa olhando pra esse alfa 3, tá? Você vai conseguir calcular essa área e vai encontrar que essa área também vale 2. Depois você vai conseguir calcular essa área e vai encontrar que essa área também vale 2. E aí, com isso, você resolveu o seu problema. 1 mais 2 mais 2 mais 2, 7 é a área do triângulo que a gente queria calcular. Tá bom? Até a próxima. E aí, com isso, você vai conseguir calcular. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. E aí